Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do banco digital c6 bank que infelizmente ainda continua aí a sua empleitada nas reduções De limites de muitos clientes bom pessoal parece que o negócio se inverteu como eu falei em um Vídeo anterior a esse falando a respeito de que muita gente fala que vai colocar o cartão X cartão Y na gaveta bom pessoal porque que eu estou dizendo isso porque como eu já havia falado aqui como também Outros meios de comunicação como canais do YouTube também é que tratam de conteúdo semelhante aqui O canal digital bank e outros sites também Zen noticiano o banco digital c6 bank continua aí Dando aí as reduções de limites e pegando parte desses limites que são reduzidos e passando para A mão de outras pessoas no entanto essa parte aí das pessoas que estão recebendo esses limites que Outrora era de outra pessoa ainda continua muito pequeno o que tá aí muito em evidência ainda é Até as reduções de limites desses clientes pessoal é o seguinte eu tenho uma opinião bem clara a respeito Desse assunto eu acredito que bate também é de encontro com a questão dessas reduções de limite do banco Porque que o banco está fazendo muito disso aí o que acontece é que muitas pessoas têm diversos cartões De crédito e quando eu falo diversos cartões de crédito acredite não estou falando de 5 cartões não como Como vocês podem observar se você participa de algum grupo em alguma rede social você deve saber que Tem pessoas que têm 10 15 20 30 cartões de crédito o que acontece é que uma hora ou outra essas pessoas Podem vir a se complicar e muito dessas reduções se dá porque você pode vir se complicar em algum Biro de proteção ao crédito eu vejo muitas pessoas brigando por limites maiores acredito que boa parte das Muitas pessoas que querem um limite melhor acredito eu sei que é porque realmente limite é baixo e deseja Ter um limite melhor para utilizar entretanto o pessoal tenha em mente que nem todo mundo que está Perdendo esses limites está perdendo porque a perdeu porque foi injustiçado isso que eu vou dizer aqui Agora pode até ser chocante mas ao mesmo tempo não é mas muitas pessoas que querem um limite lá em cima Lá nas alturas muitas vezes quando consegue não utiliza ou seja para o banco para o cartão de crédito Seja lá o que for não justifica você tem um limite extremamente alto quando você não utiliza nem 50% do Limite que foi liberado para você e muitas vezes esse você não utilizar nem esses 50% do limite que foi liberado Para você para o banco isso já é motivo de fazer reduções eu vou dar um exemplo aqui que vira e volta Eles vivem mexendo no contrato do cartão de crédito justamente para isso exemplo disso é o cartão de Crédito do Banco Inter que recentemente mandou e-mail aí para seus clientes falando que os termos de O contrato relevante a alteração automática do limite de crédito do cartão de crédito seus clientes estavam Sendo alterada é isso mesmo olha estamos aqui falando do Banco Inter e um vídeo que eu estou falando do Banco C6 Bank preste bastante atenção que os bancos eles se resguardam a esse questão ou seja não adianta Você brigar por um baita limite de crédito no cartão quando na verdade você não utiliza nem 50% muitos Esses bancos não gostam desse tipo de crédito porque ele pensa da seguinte maneira eu dou um limite de Y para pessoa mas ela não utiliza nem 50% eu poderia pegar uma parte desse limite e passar para um novo Cliente ou para um outro cliente que deseja ter um limite melhor ou seja para o banco te dá um baita de Um limite você utilizar muito pouco para ele isso não é vantagem bom pessoal por hoje o vídeo é esse deixa aqui Abaixo no campo dos comentários se você concorda ou discorda da minha opinião a respeito desse assunto Se você acha que o banco tá certo de meter o pau e cancelar mesmo limite de geral que vem acontecendo aí Com muitas pessoas ou se não deveria estar fazendo isso deixa aqui abaixo compartilha sua opinião isso é Muito importante para que outras pessoas entendam também o contexto desse assunto e dessas reduções que Não param de acontecer e se você não é inscrito aqui do canal eu peço para que você inscreva-se para que a Nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique Em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.